Oi, tudo bem? Aqui é a Ná e hoje eu vou falar pra vocês algumas tendências de moda polêmicas que eu vou usar. Eu vi um vídeo desse no canal da Vi Rocha e da Luisa Corce, que são duas blogueiras de moda que eu amo, eu sou super fã, e eu resolvi fazer uma versão Natasha aqui. Então eu vou falar pra vocês um pouquinho de algumas tendências que estão em alta ou vão estar super em alta, que são um pouquinho polêmicas, mas que mesmo assim eu vou usar. Começando pelas temidas pochetes. A pochete é uma das peças mais polêmicas dos últimos tempos, né, já vem algumas temporadas que ela está em alta. Por conta do carnaval do ano passado, inclusive, várias pessoas aderiram a essa moda porque perceberam que é uma coisa super fácil de usar, super versátil e principalmente super prática. Nessa próxima temporada que tá vindo, ela não tá tão forte mais quanto antigamente, principalmente quando deu aquele boom das pochetes da Gucci. Só que é uma peça que eu gostei tanto de usar e eu achei tão fashion, tão legal assim, que eu vou continuar usando. Esse modelo de franjas aqui, eu sou apaixonada, eu vou deixar o link tudo aqui embaixo, tá? Esse daqui é da Coronet. E é uma versão inspired de uma pochete da Miu Miu. E essa pochetinha aqui é um pouco menos prática. Essa daqui é mais pra ser um acessório mesmo, porque realmente só cabe o seu cartão de crédito e a sua identidade. Só que ela fica muito fofa e transforma completamente o seu look, sabe? Esses dias eu tava com um macaquinho básico pretinho, eu coloquei ela e ficou super fofo. E gente, sério, só quem já usou pochete sabe que a sensação de liberdade, de tipo, você ter seus braços, suas mãos livres pra você fazer o que você quiser e tá tudo lá na sua pochetinha é muito, muito boa. Segunda tendência polêmica, ainda de acessório, mas agora sim, algo que tá vindo realmente, é uma tendência nova, são as tiaras gordinhas. Nesse último inverno a gente já viu que teve uma... rolou uma ascensão aí das tiaras, principalmente esse modelinho aqui que tem um nó em cima e de veludo ou de corinho. Mas agora o novo modelo que tá super em alta é justamente essas tiaras gordinhas, ó. Consegue perceber que ela é diferente dessa aqui. Essa daqui tem um nó, mas ela é fininha. Essa daqui ela é gordinha por inteiro. E esse modelo ficou em alta graças à Prada, que lançou uma aqui. Inclusive ela é mais gorducha do que essa daqui. Ela é mais alta, fica tipo um capacetinho. Mas eu achei esse modelo muito lindo. Tem vários lugares vendendo modelos bordados e tudo mais. Tem umas maravilhosas, mas bem caras. Essa daqui eu comprei na 25 de março mesmo. Eu inclusive gravei vídeo de comprinhas na 25, eu vou deixar aqui linkado pra vocês verem. Paguei acho que 12 reais e ela é linda, maravilhosa, perfeita. E olha, eu já quero de várias outras cores e eu quero inclusive a versão mais gorducha ainda. Terceira tendência polêmica que eu vou usar são as presilhas. As presilhas de cabelo, essas assim, pra eu usar várias de uma vez. As de pérola, com coisas escritas, palavrinhas, ó. Essa daqui é Girl Boss, também comprei na 25, tá lá no vídeo. Essa daqui cheia de pérola, eu acho coisa mais linda. E ao mesmo tempo polêmica, porque tem gente que odeia, já não aguenta mais ver presilha. Mas sério, é uma coisa tão simples e que transforma tanto o seu cabelo. É como se ela tivesse um penteado instantâneo, sabe? Então fica uma gracinha. Eu tenho várias, quero mais. E é uma tendência que eu vou usar sim. A quarta tendência são alguns acessórios vintage. Eu não sei se vocês já repararam, mas tem um monte de brinco por aí. Com essa pegada mais cara de vovó, cara de tiavó. Umas coisas assim, ó. Tipo essa que eu tô usando, que é dourada, grande. Lembra aqueles brincos que eram de pressão de antigamente? Alguns com umas coisas de pérola, outras com pedras. Mas principalmente metal e principalmente dourado. Não sei se vocês estavam ouvindo uma patinha assim, mas era bistequita. Bistequita querendo chamar a tensãozita. Então vamos pegar a bistequita no colo para continuarmos o vídeo. E aí, eu já estava louca por modelos de brincos assim, né? Encontrei esse daqui que eu achei maravilhoso. Já comprei uns outros no AliExpress. Já vi que tem na Renner, tem em várias lojinhas do Instagram. Essas lojinhas que vendem coisas de tendência. Sério, é muito lindo. Principalmente, né? Uma coisa que a gente tem que falar aqui. Não é porque tá na moda ou é tendência que você tem que usar. Você tem que usar o que faz sentido pra você. O que combina com as suas roupas. O que combina com o seu estilo. No meu caso, esses brincos combinam muito com as minhas roupas. Eu acho que eles... Nossa, sério. Não sei nem por que eu não tinha eles antes. Porque eu não vendia, né? Mas eles estão muito lindos. Esse daqui mesmo eu amei. Só fica fazendo barulho assim quando a gente se mexe. Mas eu já quero vários outros modelos. Porque, ai, dá um ar tão, assim, retro, vintage, bonita, de mulher, chique. Eu amei muito. E quinta e última tendência polêmica. Que eu acho que deve ser a mais polêmica. Que eu vou usar são os tamancos. Sério, gente. Os tamancos agora no verão, eles estão com tudo. Eu acredito que nessa temporada, eles ainda não vão vir tão forte. Toda tendência mais polêmica, ela é assim, né? Parece que ela vem um pouquinho devagar em uma temporada. E aí na outra temporada, ela vem mais forte. Como aconteceu com as botas brancas, que vieram super devagarzinho. E aí, depois no outro inverno, todo mundo já tinha bota branca. Com as botas vermelhas, aconteceu a mesma coisa. Com a onça também. E agora, eu acredito que vai acontecer isso com os tamancos. Então, talvez eles venham um pouquinho mais tímidos nesse verão aqui. Mas, você pode ter certeza. Se você começar a reparar nos Instagrams das influencers gringas, de moda e tudo mais. Mas, você vai ver que elas já estão usando esses tamanquinhos por aqui. Ó, o tamanquinho de Barbie mesmo. De vó. Então, eu já garanti o meu. Eu achei isso daqui, sério, muito, muito fofo. É bem polêmico, assim. Porque a Prey, minha amiga e o Marcelo odiaram. Eu amei, achei lindo. Acho que vai ficar incrível com uns lookinhos, assim. Uma saia, um macacão. Mas, eu sei que é super polêmico. Eu sei que vai ter muita gente que vai ter seu nariz. Mas, eu também acho que muita gente que vai ter seu nariz no começo, depois vai gostar. E vai se render aos tamanquinhos. Bom, então, essas foram cinco tendências polêmicas que eu vou usar. Me conta aqui nos comentários se você usaria alguma dessas. Se você usaria todas essas. Se você usaria o tamanco, mas as presilhas não. Ou se você usaria as presilhas, mas a pochete não. Que eu quero saber aqui nos comentários. Me siga no Instagram também, se você ainda não me segue. É NatashaRomaSZ. Lá eu posto vários looks usando essas tendências polêmicas. Não usando. Usando várias coisas diferentes. Mostra o meu dia a dia. Bisteca tá atacadíssima aqui. E atacadíssima, acha que ninguém vai ouvir as patinhas dela. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Dê um like aqui nesse vídeo. Dá um joinha. E até o próximo vídeo. Tchau.